Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim mostrar pra vocês algumas coisas da Chanel que eu tenho na minha coleção de maquiagem, tá bom? A maioria deles foram presentes e lembrancinhas, né? Que a loja nos presenteia aqui se você comprar alguma coisa na boutique da Chanel. Então vamos começar. Vou começar com os pós facial, bronze, etc, né? Eu tenho esse pó facial aqui, que na verdade foi presente do meu esposo e já faz algum tempo já que eu tenho. Esses dias ele caiu no chão, né? Ele é meio ruimzinho para fechar aqui, ó. Então eu tenho... é um pó facial, mas pode ser usado como um blush, né? Eu gosto de usar mais no inverno que minha pele está bem pálida mesmo. Ele é nessa assim, a tonalidade de fantasminha, né? Olha só. Tem esse, a embalagem é linda, né? É número 1, a paletinha é número 1, né? O próximo que eu tenho aqui é esse bronze. Esse daqui eu tenho bastante tempo, eu gosto muito dele. Eu uso como blush também, eu uso para fazer contorno, como... Me dá coragem, né? Eu não sei 100% me maquiar, mas aos poucos eu estou aprendendo. Olha só como está bem usado mesmo. E a cor é linda, gente. Olha. E dá para ver alguma coisa? Eu não invisto na maquiagem da Chanel, porque... Ela é boa para quem tem a pele muito clarinha mesmo, gente. Olha. Maquiagem, assim, de pele eu não gosto muito não, né? Mas, presente, sempre é bem-vindo, né? Tenho esse daqui, né? Que é o... O 23. É o bronze. Não está legal para focar hoje, né? Me perdoe. Próximo que eu tenho aqui, eu tenho esse blush. Também é bastante antigo. Acho que eu tenho uns 5 anos, eu tenho. Caiu até o espelho, ó. E ele é essa cor linda, gente. Mas ele só pega se eu tiver... Minha pele... Meu roxo se eu tiver muito branco, né? Principalmente no inverno. E olha só. É bonito para quem é loira, né? Mas eu uso. Não tem brilho, nada. Ele é mate. Esse rosinha fica um rosinha lindo. A cor dele é o 15. O Orquídea Rose. Tenho também... Esse blush. Porque esse blush aqui é que não sai nada mesmo, gente. Nada. Não é... Não é... As coisas da Chanel, né? De rosto, enfim, de pele, não são pigmentadas. Só as sombras, algumas, né? Eu tenho esse aqui, ó. Já está fundinho. Mas, nossa... Não sai quase nada, gente. Olha, esse rosinha aí lindo, mas eu misturo ele sempre com outro blush, né? Para dizer que usou. Olha, esse rosinha aqui, ó. Então... São esses, né? De blush e bronze são esses. Agora eu vou mostrar as sombras, né? As sombras eu já gosto, já de algumas, né? Eu tenho essa daqui, que é a paleta 51. Olha, essa tonalidade de roxinho, né? Essa daqui já acabou. Era a que eu mais gostava nessa paleta. Acabou, acabou. Olha, é um cintilante. Que eu usava sempre abaixo da sobrancelha, né? Então, ficam essas três cores. Eu vou ver se eu vou usar no inverno agora, né? Essas são as sombras. Deixa eu fechar, né? Para não refletir a bagunça atrás. Aí tenho essa daqui, que é a 202. Olha, essa daqui é novinha. Essa daqui eu ganhei o ano passado. Olha, que linda, gente. Essas cores aqui de inverno, né? Tem duas cores invernais. Essa daqui para verão. Essa daqui com uma sombra iluminadora. São lindas e essa daqui já é pigmentada. Olha só. Uau! Linda, linda, linda. Olha. É incrível, né? Que a luz muda direto aqui, gente. Eu gravo... Estou gravando todos os lugares da casa para ver qual a iluminação melhor, né? Mas até agora eu não encontrei. Então, tem essa daqui, ó. Que é a 202. Tenho também essa daqui, que é a 228. Também é nova. Eu não me lembro quando eu ganhei ela. Se eu não me engano, foi o ano passado. Todas elas vêm com esses pincelzinhos, ó. Às vezes eu uso, às vezes não. Olha. Olha. Olha que cor linda. Olha esse roxo. Que lindo, gente. Linda, linda, linda essa paleta. E eu vou usar bem esses dias, né? Então, essa eu gosto também bastante. A próxima que eu tenho aqui é a... 86. Essa daqui também é antiga. Essa daqui é bem antiga já. Eu não uso muito, porque eu não gosto dessa tonalidade de verde, assim, ó. Mas esses rosinha, eu gosto, né? Olha. É um verde cintilante. Ó. Também é um verde lodo. Um verde... Não um verde militar, mas um verde lodo, gente. Eu gosto mais dos rosinha mesmo. Né? E... Olha. Essa daqui já é bem cintilante mesmo. É no brilho. E, pra falar a verdade, eu não sou muito fã de sombra e cintilante, né? Como eu falei, essa daqui é a 86. Eu tenho também essa daqui a 95. Essa daqui é bem antiga mesmo. E eu guardo ela até hoje, porque eu estou atrás dessa sombra preta, gente. Essa sombra preta aqui, eu sou apaixonada por ela. Eu dei essa sombra pra minha irmã, depois tomei de volta. Me perdoem. Mas eu tomei de volta, porque eu quis trazer aqui para a Holanda. Pra eu adquirir outra sombra da Chanel, nesse preto aqui, brilhoso, gente. Eles não tem mais, infelizmente. Mas eu não perco as esperanças deles voltarem com essa sombra. E o lápis de olho também, com esse tom de glitter. É a coisa mais linda. Não tem mais nada aqui, né? Vamos ver se sai. Aqui, ó, você não dá pra ver o brilho. Infelizmente. Gente, eles tinham um lápis de olho que era essa tonalidade. Fazia perfeito um delineador. Ficava lindo, lindo, lindo. Olha só que brilho. É que minha câmera não é. Na verdade, é um celular, né? Não é muito bom. E a luz não tá ajudando, né? Hoje. Então, olha. E esse rosinha também eu gosto muito. Esse dourado também é muito lindo. Esse prateado aqui também, para as festas também. Olha que lindo. Então, essa paletinha aqui, eu tenho a expectativa, eu fico na expectativa que ela volte, né? Principalmente essa cor, essa sombra preta, né? Essa sombra aqui é a 95. Há muito tempo eu tenho essa paleta aqui. Muito tempo mesmo. Eu acho que eu tenho uns 10 anos, há 9 anos que eu tenho essa paletinha aqui. linda. Gosto muito, muito, muito. Aí, eu tenho aqui essa daqui. Que é essa 71. Que é essa pequena aqui, ó. Eu tenho essa dourada, bem usada também, e essa branquinha. Olha. Ai, gente. Tomara que dê para vocês verem, né? Mas, enfim. Quando eu estiver bem prática nas maquiagens, né? Aí, eu faço uma maquiagem usando só as maquiagens da Chanel, tá bom? Agora, vamos para os lápis de óleo, né? Eu tenho dois, que tem um aqui que eu compro sempre, que é o meu favorito, que é esse preto, gente. É muito pigmentado, olha só. Eu marquei o coraçãozinho, né? Para ficar aqueles produtos que eu tenho que usar mesmo. Olha só. Olha esse lápis de preto, gente. Uma passada só, e é bem macio. Os lápis da Chanel, de óleo, são bem macios. Eu tenho esse, que está escotoco. E tenho esse daqui, que é... Esse daqui é uma cor de... Eu não sei que nome dessa cor, o beterraba? Deixa eu passar bem muito aqui, para vocês verem a cor. Albegini? É um roxo. É um roxo puxando para o amarronzado escuro, olha só. Lindo, lindo, lindo. Também eu gosto dele. Mas, o preto, ele é mais macio, tá bom? O lápis preto da Chanel, ele se torna mais macio que os coloridos, né? Enfim. Aí, de batom, que eu tenho de batom. Eu tenho quatro batons e um batom de canetinha, né? Eu tenho esse daqui, que foi um brinde que veio em uma comprinha. Gente, por que não está focando? Olha. E ele é daquele que não precisa apontar. E eles são bem cremosos mesmo, viu? São essa cor aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Esse foi brinde. É um belo brinde, né? A cor dele é o número 2. Tenho também os batons, né? Agora, embala. Eu tenho o 04, que é da embalagem aqui, né? Que aperta aqui. Esse também é antigo. Olha só. Gosto demais dele, né? Dá para perceber. Gosto de usar no verão. Porque a cor dele é linda, gente. Olha só que cor linda. E ele é daqueles batons assim, né? Falou, saiu. Comeu, saiu. E sai muito rápido, gente. Sai muito rápido. Eu não indico investir em batons da Chanel. Eu gosto mais das sombras e dos gloss mesmo. Porque os batons não são de boas qualidades, né? Eu tenho o Gabriele, o 19. Esse daqui eu presentei aí a minha mãe. E depois minha mãe não gostou muito. Porque ele é muito cremoso e escorre, sabe? Nos lábios. Minha mãe já tem expressões labiais, né? Nos lábios. Aí batons muito cremosos não fica legal, né, gente? Mas eu falei para ela usar primeiro um lápis de boca, né? Fazendo contorno e depois passar o batom. Mas ela não tem essa paciência, não. Então ela me devolveu, né? E eu, claro que eu aceitei. Com muito carinho, né? Então é esse aqui, ó. É o vermelho bem aberto. E o Gabriele. É lindo, 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 né? Tem o batom e tem o perfume também, né? 19, Gabriele da Chanel. Eu tenho também o 82, o paparazzi. Olha só. Nessa embalagem. Que é essa cor linda. Olha só. Como eu gosto desse também. Olha que lindo, gente. Ele é um cintilante. Ele tá escuro na câmera, mas ele é mais sutil, né? A cor. É lindo, lindo, lindo. E tenho também o 430. Que é esse aqui que eu ganhei o ano passado do meu esposo. Essa cor linda aqui, ó. Olha que cor linda, gente. Gosto bastante dele, né? Mas agora eu tô na vibe dos batons mate. Então eles estão um pouco esquecidos, né? Olha. Da Chanel. Agora vamos para o lip gloss, né? Lip gloss eu gosto bastante. Vou mostrar duas máscaras. Vamos primeiro para as máscaras. De volume, né? De cílios. Eu tenho essa daqui. Que eu já tive várias dela. Mas seca rapidinho essas máscaras da Chanel. Seca muito rápido essa daqui. Então não é vantagem. É a 01. É a 01. Mas eu tenho essa daqui que eu gosto muito, que é a 10. Que é a Le Volume. Essa daqui já gosto bastante, gente. Essa daqui também foi de brinde. E eu gosto bastante. E essas de brinde que são pequenas duram bem mais que essas daqui, ó. Tamanho normal que é a 01. Pra vocês terem uma ideia, né? Gosto bastante dessa aqui, ó. Dá um volume bem legal, com poucas camadas. Aí de gloss. De gloss. O que é que eu tenho de gloss? Eu tenho esse gloss aqui que veio de brinde. Coisa mais fofucha. Que é o 166. Os gloss da Chanel, né? A maioria deles tem uns glitter que incomoda muito, viu? Então, incomoda bastante, mas é aquela coisa, né? Pra boniteza. Tem gente que não se incomoda com um quilo de glitter nos lábios, né? Nos beijos. Olha só. Que glitter linda. Eu tenho esse que veio de brinde. Aí eu tenho esse daqui que já tá no finalzinho, olha só. Esse daqui é o 92. Esse é meio branquinho, né? Só pra dar uma coisinha. Olha só. Que tudo. Esse daqui, o glitter dele já incomoda muito, viu? Dá pra perceber, né? A quantidade de glitter que ele tem. Porque não são glitters fininhos. Tenho esse daqui também que o glitter dele incomoda, mas eu uso bastante, ó. Dá pra perceber, né? Tão secando. Olha. Esse daqui já é uma tonalidade alaranjada. É o 109. Eu tenho também o... 124. Olha, já tá aqui, né? Olha esse glitter, gente. Esse é o 124 da Chanel. Eu tenho esse daqui. Esse daqui incomoda o glitter dele. Dá pra perceber, né? Olha. Esse daqui é o 106. Esse eu ganhei o ano passado. Mas é lindo, gente. Eu uso. Olha só. É esse aqui. Lindo, lindo, lindo. Esse é lindo, viu? Ele é o 106. Eu tenho aqui também esse marronzado, que é o 19. Olha. Ai, esse é lindo mesmo. Olha pra isso. Esse aqui. Esse é o 19. Esse é o 19. Da linha cintilante. Todos eles são da linha cintilante. Eu tenho esse daqui, que é da linha Rouge. Alu. É o 67. A embalagem é de vidro, né? Eu não sei se eles ainda estão fabricando esses da embalagem de vidro. Esse daqui é bem antigo mesmo. E ele é daqueles gloss que pesa, sabe? Nos lábios. Quem é acostumado a usar gloss, sabe? Qual é os gloss que pesa, os gloss que o glitter incomoda, os gloss que escorre, né? Quem é fã de gloss aí vai me entender. Olha. Da embalagem ainda antiga, né? Que é aquelas que caem no chão, já era. Aí eu tenho esse daqui, que também é novo. Eu ganhei o ano passado. Que é linda a cor dele. É o 166. Lindo, lindo, linda a cor, gente. É um gloss de Barbie. Olha. Vocês dão pra perceber, né? Que a maioria dos meus gloss, eu gosto da tonalidade rosada. Porque combina com tudo. Combina com tudo. Então tá aqui, esse aqui. Gosto muito dele. E eu tenho esse daqui, que é da embalagem antiga também, ó. Não é de vidro. E eu fico na expectativa, né? De que ele volte, porque eu quero comprar ele. Ele não tem mais. É o 167. E eu só guardo ele mesmo, porque eu fico na expectativa dele um dia chegar. Porque, gente, é muito bonito, sabe? É um gloss bem sutil mesmo. Olha. É só isso. Ó. Estão vendo aí? É lindo, lindo, lindo. Fica lindo. E dá pra perceber, né? O quanto eu gostei. Infelizmente, ele não está mais na linha, mas eu guardo, porque chanel pode voltar, né? Alguma coisa da chanel. Edição especial, etc. Agora eu vou botar os esmaltes, né? Os esmaltes eu tenho cinco. Se eu não me engano, eu tenho mais dois, mas estou no Brasil, né? Que foram cores repetidas que eu ganhei. E deixei para minha irmã lá. Eu tenho 535. Olha. Eu já quebrei ele, né? Porque ele é assim, encaixado. Aqui, ó. Está quebrado. Enfim, ele é assim. E é essa rosinha aqui. Esse rosinha lindo. Deixa eu ver onde eu coloco, né? Ó. Um rosa Barbie. Estão vendo aí? Esse último. Aí eu tenho esse daqui, que foi um dos primeiros que eu ganhei. É o 208 Paparazzi. Esse daqui eu ganhei duas vezes repetidas e eu presenteei minha irmã com um. 202 Paparazzi. Lindo. Ele é um cintilante. Agora é aquela coisa, viu? Eu não indico comprar esmalte da Chanel pensando que vocês estão usando esmalte para durar 10 dias. Não. Dura em torno de 3 dias. Mas eu faço o truque, né? Eu uso um esmalte bom por baixo e o chanel por cima, né? E é essa cor aqui, ó. Linda, né, gente? Tenho esse rosa aqui, que é o 541. É um rosa avermelhado. Ó. Olha. Que coisa mais linda, gente. Ele é um rosa avermelhado. Fechado, né? Um rosa fechado. E eu tenho esse daqui, que é o 621, que é o Tutti Frutti. Também é muito lindo ele. Olha. Lindo, lindo, lindo. E por último, eu tenho o 167, que é o Bailarina. Esse daqui eu gosto de aplicar na unha dos pés. É muito sutil, muito sutil mesmo essa cor. Ele é um gelo. É um branco gelo. Não chega nem a ser branco. Um gelo. Olha. Esses são os esmaltes que eu tenho. da Casa Chanel. E são esses, né? Pode parecer muito, mas a maioria deles, né? Eu, bem dizer, eu não comprei quase nada. A maioria foram presentes. Só o lápis de olhos, de olhos, realmente, que eu sempre eu compro. E o gloss, os gloss, né? Eu tenho dois gloss aqui que eu comprei, mas o resto foram todos presentes brindes e brindes de loja. Da boutique mesmo, da Chanel. Por isso que é bom comprar coisas cosméticos, perfumes, perfumaria na boutique da Chanel mesmo, porque vale super a pena, vale super a pena os brindes, né, pessoal? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, tá bom? Beijo, tchau!